Voltamos nesse segundo bloco para uma entrevista muito florida, recebo a Ana Clara Clemius da Rã Maria Flores, que é uma floricultura linda aqui de Blumenau, que fica na Vila Nova e a gente vai falar um pouquinho dessa arte, né Ana? Porque eu acho que os arranjos florais são uma forma de arte também. Verdade, verdade. Prazer em te receber aqui, seja muito bem-vinda. Obrigada, obrigada por estar me recebendo, todos que estão aí assistindo. Ana, queria saber como é que nasceu essa tua paixão por flores. Eu sei que tu é publicitária de formação, né? E como é que tu migrou pra essa área das flores e do empreendedorismo, né? Sim. Na verdade, esse semestre, esse ano, eu finalizo a faculdade. Então, eu me formo só no final do ano, em publicidade. Mas eu acho que a minha veia empreendedora começou desde muito nova. Eu sempre tive, sempre gostei da veia empreendedora, sempre essa paixão por... Fazer e acontecer. Fazer e acontecer, do movimento, de nunca esperar, né? Eu acho que isso sempre teve em mim. Na faculdade, a gente já tem, né? Esse vínculo com a criatividade, com o ciclo cromático de combinação de cores também, que é muito importante. E é isso, assim, acho que começou daí. É, tu comentou, né? Essa criatividade, eu acho que esse desenvolvimento da criatividade do publicitário, ele é muito importante pra composição de um arranjo, né? Quando tu vai imaginar, projetar, pensar nas cores, nos tamanhos, isso ajuda. Isso ajuda bastante, né, Ana? Com certeza, com certeza. Tu tá sempre tendo que buscar tendências, né? E eu acho que a criatividade, ela é muito ampla. Tu não tem que ficar só dentro de um quadradinho, pensando só nas flores, né? Eu sou florista, vou pensar só flores. Não, tu tem que olhar o mundo da tua volta, tu tem que, eu acho que tem que ter uma conexão contigo mesma também, buscar um autoconhecimento, porque isso tudo a gente transborda e usa de ferramentas criativas na hora de colocar, fazer uma composição ou um arranjo. E de quem vai receber também, conhecer um pouquinho do gosto da pessoa que vai, né? Da personalidade da pessoa que vai. Exatamente. É, eu acho que isso é muito importante. As cores, elas dizem muito pra gente sentimentos, né? Então, o laranja, por exemplo, ele tá muito ligado à felicidade, à alegria, né? Sentimentos, assim, mais expansivos. O roxo tá mais ligado, por exemplo, à cura, né? Ao mistério. Então, tem tudo a ver, assim, né? De conhecer um pouco a personalidade do outro, com certeza também. Tá tudo interligado, né? Ana, eu sou fã da Ramaria, eu acho que vocês têm flores lindas, a gente encontra flores diferenciadas, especiais, assim. Eu queria que tu falasse um pouquinho dos serviços que a Ramaria oferece, tanto para os presentes, né? De datas comemorativas, aniversários e etc. Como também as flores decorativas, né? Porque eu acho que muita gente te pede pra decorar uma mesa, pra decorar uma pequena reunião. A gente nem fala de festa no momento, né? A gente fala de pequenas reuniões familiares, né? Mas que é importante ter uma flor, né? Sim. Então, eu acho que é muito importante agora, ainda mais nesse momento de pandemia, as pessoas terem esse contato com a natureza, né? Trazer um pouco das flores pra dentro de casa. Então, é muito mais do que um presente, né? Às vezes, tu pode decorar tua casa, trazer um vasinho pra, né? Um vasinho de arranjinho pra dentro de casa. Lá na Ramaria a gente percebe muito isso. As pessoas estão buscando mais esse tipo de serviço, sabe? Esse tipo de contato com a natureza. Na Ramaria a gente tem buquês, arranjos, né? A gente também faz alguns arranjos pra eventos, mas... Maiores daí, né? Não tão grandes. Não são grandes. Não tão grandes. Mais, assim, mais casuais mesmo. De mesa mesmo. Isso, é. Aí a gente faz uns... Personalizados. Personalizados, exatamente. Não é nada tão grande porque a gente não tem equipe, né? E como eu que sou a designer floral, a gente... Eu sempre tento fazer as coisas. Eu tenho até uma... Algumas colaboradoras que me ajudam, mas eu tenho que estar... As ideias tuas, né? A minha ideia, assim, é minha. E eu sempre tô ali vendo a melhor técnica e a melhor forma de dispor aqueles arranjos que eu faço questão também de sempre estar presente. Entendi. É que tu falou uma coisa muito legal dessa necessidade de a gente trazer a natureza pra dentro de casa, né? Eu acho que a pandemia trouxe muito isso, né? Já que a gente... Às vezes a gente não consegue ter a natureza, eu acho que as flores nos remetem isso. Um verdinho, né? As flores. Isso. De trazer essa natureza pra perto da gente, né? E antigamente eu acho que as pessoas lembravam só das flores como presentear, né? Como aniversário. E hoje não. A gente não precisa de nenhum motivo especial pra querer arranjos de flores dentro de casa, pra querer a nossa casa bem decorada e bem florida, né? Exatamente, é. Eu acho que... Uma mudança de... Isso. Eu acho que com a pandemia, isso já é uma realidade bem grande nas metrópoles, né? São Paulo e Rio de Janeiro. Ter esse contato mais com a natureza, com as assinaturas de flores e tal. Mas aqui em Bumenau a gente ainda tá transformando esse conceito, assim, essa mudança, esse paradigma, vamos dizer, de trazer as flores pra dentro de casa mesmo, assim. Eu acho que isso tá se transformando aos poucos e com a pandemia eu acho que vai ser um divisor de águas, vamos dizer assim. Sim, acredito. Pra muita coisa, né, Ana? É, verdade. Deixa eu perguntar. A gente tem tendências de moda, de decoração, né? Em flores, a gente pode dizer que a gente tem uma tendência também do que vai ser usado ou não. No paisagismo, a gente tem essa tendência forte também, né? As flores, isso acontece ou você obedece mais um calendário da natureza mesmo? Porque eu acho que, dependendo das flores, elas têm uma determinada época pra florescer, né? Sim, é. Existe esse, essa, como é que eu posso dizer? Sazionalidade. Sazionalidade, exatamente, do período das flores. É, essa questão da tendência existe sim, né? Hoje, é, eu acho que essa, não é muito difícil de tu comparar um buquê, por exemplo, da Ramaria e um buquê de uma outra floricultura, que tu percebe, assim, um pouco mais, flores mais tradicionais, como o musquitinho, né? A gipsofila. No buquê da Ramaria tu consegue ver essa, essa modernidade. Então existe, assim, uma tendência, né? Entendi. Isso tudo é procurado, é pesquisado, exatamente, por artistas florais, né? Por tendências de fora também, a gente sempre tá buscando renovar e várias tendências. E o mercado das flores, ele é muito grande e ele é muito crescente também nos últimos tempos, né? Existe toda uma logística, né? Pra busca, pra colheita, né? Existem vários profissionais que, como é que eu posso dizer, criam mesmo as flores em laboratório, né? Tem várias flores que são criadas em laboratório. Aquelas flores com cores diferentes, com cores exóticas, são criadas provavelmente em laboratório. Uma bem forte, né? Uma planta bem forte que foi criada em laboratório é a maculata, que a gente chama. É uma folha bem rara, assim, bem rara também. Ela foi totalmente criada em laboratório. Olha só! Então, e esse mundo das flores, né? Acontece basicamente lá em Holambra, né? Lá em São Paulo. Lá em São Paulo. E é isso. Lá existe um mercado gigante que é muito desconhecido aqui pra gente. Que legal! Ai, Ana, eu adorei te receber. Esse é a Rádio Linda, que a Ana trouxe pra enfeitar o programa, né? De vez em quando também vai estar aqui as flores da Ré Maria aqui no programa, porque assim como a casa de vocês, o nosso estúdio também, né? É um presente pra vocês também, as flores aqui no programa, né, Ana? Eu sempre falo que ter flores em casa é um ato de carinho, acho que pra você e pra sua família também. É verdade! Então, Ana, eu queria agradecer a tua presença aqui. Queria convidar as pessoas também a conhecerem a Ré Maria, que fica ali no bairro Vila Nova, bem próximo, quase em frente ao Cooper Supermercados, né? E fazer uma visitinha pra Ana e conhecer essas flores e especiais que a Ana tem lá. Muito obrigada, Ana! Obrigada, obrigada. Ai, agora eu... Então, eu convido a todos pra ir lá na Ré Maria, conhecer o nosso trabalho, nosso serviço, que é super diferente aqui no Renal. A gente tenta trazer tendências, novidades e mais, muito mais do que isso, levar um pouco de carinho nesse momento tão difícil que a gente tá passando. Obrigada, Ana! Muito obrigada! Então, o programa de hoje vai ficando por aqui. Eu espero todos vocês na próxima quarta-feira, 21h30, aqui na TV Galega, A Imagem da Cidade. Quero fazer também um agradecimento especial à loja Maria Guilhermina. Quero convidar vocês a entrarem no Instagram deles, que é arroba lojamariaguilhermina e conferir toda a coleção de outono e inverno, que tá muito linda! Um super beijo e até a próxima semana!